Hoje tá bom, mas se ficar falando o tempo todo de você e das suas histórias, mas se eu vou falar da minha história, a palestra é a minha história, ou essa live é sobre a minha história, como é que eu faço isso virar algo que o público sinta se parte? Vou te dar um exemplo aqui agora. Teve um período da minha vida que foi um período muito, muito, muito desafiador, que foi no ano de 2011. O que aconteceu no ano de 2011? Meus pais sofreram um acidente de carro, e por conta desse acidente, meu pai veio a falecer. Eu não gosto de falar desse assunto porque dói. Eu já superei o luto, mas ainda dói. Eu não sei se você já perdeu alguém que você ama muito. Eu não sei se você sabe o que é essa dor que eu tô falando pra você. Mas no ano de 2011, eu tinha a minha agenda com muito treinamento. E um dos treinamentos era treinamento de oratória. E uma das coisas que eu ensino no treinamento de oratória, no curso de oratória, é como é que você faz uma conclusão impactante. E eis que nesse dia, nesse treinamento de oratória, eu fui fazer a minha conclusão. E o que aconteceu? Eu comecei a chorar. A dor ainda era tão latejante, e eu me arrepio enquanto eu conto isso pra você, que eu perdi o controle das emoções. Eu não sei se você já perdeu o controle das emoções alguma vez na sua vida. Aquele momento que, teoricamente, você não podia chorar, você chorou. Aquele momento que, teoricamente, você não podia rir, e você não conteve o riso. Mas, naquele momento, pra eu dominar as minhas emoções, eu tive que aplicar o que eu ensino no curso. Que é uma técnica que eu chamo de associado-desassociado. Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre isso no canal. É um vídeo que eu me emociono muito. Vou pôr aqui o card pra você como sugerido também. Só pra você ter uma ideia, é o vídeo 1 desse canal. Inclusive, esse vídeo tem uma história muito boa por trás dele. Se você quiser que um dia eu conte essa história, coloca aqui nos comentários. Conta, Gi. Que, quem sabe, aí numa próxima live eu conto pra você. Enfim. Pausa. Eu acabei de contar um trecho da minha história. E, no meio da minha história, eu fui fazendo perguntas pra você, pra que você se sentisse parte dela. Ou pra que você respondesse se isso tinha a ver com você ou não. E o que eu contei é verdadeiro. Então, eu deixei a emoção vir mesmo. Eu me arrepiei de verdade mesmo. Então, o que eu quero te dizer? Mesmo que a sua apresentação tenha um momento ou que ela seja inteira sobre a sua história. Ainda assim, você pode fazer o público se tornar parte dela. E não ser somente o tempo todo eu, 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 eu. Isso é um erro. Por favor, não comece. E aí E aí E aí E aí Obrigado.